Fala galera, eu sou Manuel Krav Magastrá, Caracaju Sergipe e outra cena de filme que eu gostaria de deixar gravada aqui Protetor 2, com Denzel Washington o Denzel percebe que tem alguma coisa errada essa menina daí, que acabaram de ser jogada praticamente dentro do carro o cara vai dar um cartão pra ele, pra ele passar o quanto quiser no cartão tirar essa corrida daí e ele vai levando a menina e sem dizer uma palavra pelo estado da menina ele vai intuir o que aconteceu veja como ele consegue ficar observando bem ele vê marcas no corpo, ele vê o estado da roupa ele vê o estado emocional da menina, leva a menina e agora ele vai retornar vamos ver esse retorno do Denzel Washington ele vai dar uma desculpa muito boa pra entrar ele vai dizer que o cartão do cara vai dissimular muito bem ah, o cartão não foi aceito o cara vai dizer, porra, seu filho da puta você não consegue nem pagar uma conta? entra aí mesmo, eu vou pagar você ele tá dissimulando muito bem, ele não tá demonstrando raiva ele não tá demonstrando desconforto nos caras não tá demonstrando nada, o cara vai dar um cartão muito foda pra ele inserir o cartão picas, ele dá lá ele diz, eita caramba, nunca tinha visto um desses só o que o estado fala, pronto, agora você já viu passa o quanto você quiser nele aí é, tá bom aí ele vai conversar com o cara pra tentar jogar na cara do cara o que foi que eles fizeram com a menina que obviamente a gente já sabe o que foi também aí ele tá perguntando o nome da menina e coisa do gênero e ninguém sabe qual é o nome da menina e como sempre tem no filme do protetor desde o primeiro filme ele vai dar aquela analisada dos adversários e ele já tem uma estratégia do que ele vai fazer essas partes são muito boas lá a analisadinha, a estratégia a estratégia já tá na cabeça dele ele vai botar um tempo isso é muito interessante isso deixa o personagem realmente com um aspecto muito foda e os ataques dele vão ser precisos como você vai ver ele não vai ficar brincando pescoço deu esse corte no cara genital deu o mata-leão quebrou o pescoço do cara ou quebrou o joelho do outro ele deu um jeito no cotovelo do primeiro lá no pescoço ele bate no pescoço todos os primeiros golpes dele praticamente nesses caras foram logo no pescoço ou genital alguma coisa e essa marcação do tempo dele é muito boa agora ele vai fazer a mesma pergunta que fez pros outros pra esse carinha qual o nome da menina e ele não vai saber aí ele vai repetir de novo vai dar o telefone do cara que ele pegou lá pra ele ligar pra ele ligar pra polícia e dizer o que teve senão ele vai voltar ali aí o cara vai ficar chorando chorando feito uma menininha e a punição do cara vai vir agora ele não ia ficar ai meu Deus essa técnica sim tinha também na Federação Sul-Americana essas técnicas de você segurar esses dois dedos e dar um rasgão na mão do cara é uma técnica terrível terrível eu adoro essa técnica eu gosto também eu uso aqui uma técnica terrível aí ele manda o cara dar 5 pra ele porque ele é um Ubi alguma coisa do gênero dar 5 estrelas pra mim tá certo? e a cena engraçadinha pra quebrar aquele clima de violência ele chega lá e tá lá as 5 estrelas que ele ganhou até a próxima galera